A minha primeira vez em uma Copa Trânsito, eu estou gostando demais, o ambiente é muito gostoso, muito assim, adrenalina, muito legal, a proximidade com os pilotos. Estou muito orgulhoso por estar aqui neste evento e compartilhar e usar a marca FPT. Uma experiência incrível, show de bola, está muito legal. A experiência aqui hoje foi muito boa, trouxe a minha família e todo mundo está adorando ela.